Hi guys, eu sou Edu Soares e vim aqui convidar vocês para a primeira edição do Chico American Rock, o festival de rock americano da Casa de Cultura Chico Sines. E para comemorar esse evento do Rock and Roll, nós teremos duas bandas que são símbolos da cultura e do rock norte-americano. Para começar, diretamente das praias da Califórnia, temos o cover da banda Red Hot Chili Peppers, Malaguetas e Pimentini. Agora, para homenagear a maior banda grunge de todos os tempos, temos a melhor banda cover, Nivana Cover Brasil. E além disso, ainda vai ter aquelas comidinhas norte-americanas, vai ter também um karaokê, então venha soltar a voz ao som do rock and roll e curtir com a gente esse mês incrível. Chico American Rock, aqui na Casa de Cultura Chico Sines. Antena esse galera! Música